Música Quer uma boa pizza? Temos, não é Neiva? Quer uma boa torta? Temos Quer um bom café? Temos Café gosto tem tudo, né? Chá Um chá Hoje é chá, eu achando que eu ia tomar café Hoje eu estou no chá O inverninho, esses friozinhos que começou a fazer Hoje está aquele avizinho Hoje o dia está Que nós estamos gravando na terça Então o dia está chuvoso Fresquinho Depois de todos aqueles calores Fica maravilhoso um dia assim Claro que todos os dias assim a gente cansa Mas um diazinho de vez em quando é bom Olha gente, eu pedi aqui no Café Vogue Uma pizza de marguerita Maravilhosa Que é um convite agora para essa época, não é Neiva? Quando é que começa os caldinhos? Já temos Já Já temos Ao meio dia tem saindo as nossas sopinhas Estão sendo assim, ó Muito boas Estão saindo de montão Tá aí essa torta aí E aí a nossa sopinha vai acompanhar uma fatia de pão torradinha, né? Então nós temos pão sem glúten, sem lactose, sem açúcar Para quem tem problema, para alguma restrição Então nós temos já clientes Então na semana que vem a gente mostra Mostra Já tem uns clientes que tomam a sua sopinha com pãozinho totalmente cheio de coisas para Quem tem restrições, sem glúten, sem lactose, sem açúcar Tá, e essa torta aí de canelinha? Essa torta aqui de maçã, faz tempo que eu não como, né? Eu acho ela muito suave, eu gosto dessa torta aqui Faz tempo que eu não como, então eu acho que assim, hoje no chazinho ela veio bem Uma tortinha de maçã verde com esse creminho aqui Que tem leite condensado, tem creme de leite Essa torta consegue ser maravilhosa Ela é maravilhosa Eu sei que ela é a preferida da Camila e da Neiva Viu? E o conceito das coisas? Ela é muito gostosa mesmo É boa, né? Ela é doce, sem enjoativa E a gente tem a sensação que está comendo fruta e isso é uma coisa que disfarça a gente Ah, tá Fruta Fruta, né? Fruta na torta, né? Ela é fit A Neiva é totalmente fit Não, gente, hoje... Neiva, eu cheguei e fui procurar minha torta de morango e não achei hoje Eu estava de cabelo totalmente hoje, né? Porque, como a Karen sabe, às vezes eu lavo o cabelo, não tem tempo de nada Eu faço aquele cocurutinho Agora, qual é o cabelo? Eu faço o cocurutinho molhado e fica assim Só o dia com o cocurutinho, assim, né? E trabalha assim, porque até porque aqui não lava, estamos com os cabelões trabalhando, né? Aí chegou uma cliente que fazia tempo que eu não havia, uns meses, uns dias Ela chegou e disse pra mim, como tu tá bonita, né? Disse ela E eu disse, ah, deve ser o cabelo que tá preso E ela disse, não, eu acho que tu ganhou uns quilinhos, né? Tudo bem Eu olhei pra ela, vou dizer o quê? Pode ser, é, mas eu disse que sim Não, mas tu tá muito bem, Neiva Mas eu não ganhei uns quilinhos, não acho que eu ganhei o cabelo Pode ser, que pareça o rosto mais cheio, né? Parecia o mais cheio, mas na realidade eu achei o máximo, porque assim, eu acho que tu ganhou uns quilinhos, né? Eu sei E esse é o único cabelo que sofre do cocuruto molhado e fica assim Sim, porque quando dá tempo, né, de fazer isso E só as comidas do Café Vogue, não é, Neiva? Que deixa a gente assim Que deixa a gente assim, as pessoas até acham que eu ganhei uns quilinhos, mas acham, tá? Só acham Mas a gente pode comer e nem sempre ganha quilinho, né? Tem que saber comer pra moderação A gente vai mostrar, então, já os caldinhos, não é, Neiva? Os caldinhos Que eram caprichados Tem um que faz o maior sucesso Qual? Que tem uma médica aqui do Mães de Vento que vem todos os dias comer Que é o de... pra quem gosta de lentilha A sopinha de lentilha é maravilhosa Hoje eu almocei uma Então, semana que vem, a gente promete Que vai mostrar pra vocês E nós vamos sinalizando o nosso programa hoje direto aqui do Café Vogue Até o ponto de encontro das tardes Aqui no Shopping Total No segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação E também no prédio dela, Shopping Terceiro Andar Não é? No terceiro Não sei dizer que lado é, na verdade Se a gente passar pela passarela Que atravessa a passarela lá do sexto andado de estacionamento Cai no terceiro andado do prédio de Belas, né? E aí, quando a gente entra na passarela À direita, é o Café Vogue É isso aí Até semana que vem, então Até semana que vem Semana que vem a gente se encontra Até lá